Boa tarde, senhor Álvaro. Esse vídeo vai para o senhor. Seu Álvaro, presta bem atenção. Você não acha que já deu de ser tanto amador desse jeito? Então vamos lá, vamos colocar alguns pingos nos is. Eu vou fazer esse vídeo em resposta a essa palhaçada que você está botando no ar. Primeira coisa, todo mundo já sabe que o senhor é o responsável por esse vídeo, a qual o senhor fez várias edições. Inclusive, as pessoas que estavam sentadas na mesa, com exceção daquele comédiazinho do seu advogadozinho, já me ligaram e já se propuseram a depor ao meu favor. Ou seja, o senhor deu um motivo a qual o meu advogado estava procurando para te pegar, certo? Outra coisa que eu vou falar para o senhor, senhor Álvaro, eu já sei das suas tentativas esdrúxulas de tentar fazer reportagem, usando a rede de televisão Rede Record, que o senhor tentou inclusive coagir empresários e pagar propina para lojistas, para tentar denegrir a minha imagem, certo? Só que o senhor não conseguiu. O senhor também tentou, através de uma reunião, a qual o senhor foi responsável, onde o senhor reuniu todos os empresários das empresas que foram reprovadas nos laudos antigamente, e o senhor fez uma reunião para que todos eles entrassem com ações na justiça contra mim. Só que a maioria se recusou. O senhor lembra o que eles falaram na reunião para você? Nós não vamos fazer isso porque nós somos pegos de calça curta. Nós estamos errados. A gente vai persistir no erro. E o que aconteceu? Somente você, otário, e o outro babaca do empresário, que foi pela sua cabeça, o outro corno do empresário, porque todo mundo lá na cidade, onde ele mora, sabe que é corno, induziram e coagiram os seus representantes a entrar com ações contra mim. O resultado disso foi que o senhor perdeu todas as ações na justiça. O senhor e o outro corno, lá do interiorzinho, né? Porque a gente sabe quem que é que eu não posso falar o nome. Então, agora o senhor vem com esse vídeo editado, montado, querendo pagar de santo e me denegrir mais uma vez. Isso tudo é desespero? Isso tudo é desespero porque eu vou fazer um laudo qualitativo, a qual vão cair marcas que todos nós consumidores, lojistas e atletas vendidos sabem que vai cair por terra? Isso tudo é desespero? Então, eu só peço que o senhor pense com a razão, porque agora a casa vai cair para o seu lado. Principalmente por quê? Porque com os laudos qualitativos, eu vou mostrar a mini speaking, eu vou mostrar a origem da proteína e a única forma de você escapar, se você estiver fazendo merda no mercado, é de você fazer um recall, recolher todos os seus produtos no território nacional. E nós sabemos que o senhor não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai, no caso, ter um prejuízo milionário, um rombo no seu financeiro. Certo? Então, o que eu quero deixar claro para o senhor, é que essas atitudes amadoras do senhor criar fakes na rede social para tentar denegrir a minha imagem, não adianta, parceiro. Sabe por quê? Porque eu tenho a verdade do meu lado. Os 38 processos que eu respondo, eu ganhei 36. Eu não perdi nenhum. Sabe por quê? Porque a verdade está comigo. Tudo que eu falo, eu provo. Eu não fico tentando pagar propina para vagabundo. Eu não fico tentando coagir as pessoas. Eu não fico tentando editar vídeo. Certo? Sabe por quê? Porque isso é de gente pequena, lixo, igual a você, que nunca deveria ter saído do buraco que você nasceu. Tá? Então, só te dizer uma coisa. As pessoas que estavam na mesa e participaram, viram esse vídeo, já me ligaram. As pessoas já me ligaram e já me disseram, já estão em contato com o meu advogado, que eles vão depor ao meu favor. Certo? E eu desafio o senhor, senhor Álvaro, se o senhor é homem, se o senhor tem culhão, se o senhor honra aquela merda que o senhor carrega no meio das pernas, entendeu? A colocar o vídeo na íntegra, sem edição, sem corte, para todo mundo ver quem está na mesa e o que foi falado. Né, seu Álvaro? O senhor é homem para isso? Porque eu sou homem de falar a verdade e provar. Agora eu quero ver se o senhor é homem de provar também aquilo que você faz. Só que o seu problema é que você se utiliza de terceiros. E manda um recado para aquele empresário corno, sabe aquele empresário corno que é amigo seu, lá de Minas? que eu já estou sabendo da tentativa tosca dele de contratar um policial civil para querer me fuder em São Paulo. Eu já estou sabendo disso. Eu, muitos empresários e pessoas do poder público e judiciário, se ele acha também que ele vai sair impune, não vai não. Certo? Então, mais uma vez, senhor Álvaro, presta bem atenção no que eu vou te falar. Não adianta esse tipo de desespero. A casa vai cair para todo mundo. Todo mundo que fez merda no mercado de suplemento, vai cair. Tem, inclusive, empresa grande, que eu tenho quase certeza, que eu aprovei nos laudos passados, que em laudo qualitativo agora, vai rodar. Certo? Então, meu amigo, puxa a cadeira, pega a pipoca e assiste. Esse tipo de tentativa sua, amadora, torpe, infantil, não vai para frente. Tá bom, meu querido? Vamos ver se você é homem, se você é macho de me peitar, olho no olho. Tudo que eu falo, eu provo, parceiro. Eu não preciso editar vídeo. Eu vou lá na justiça e eu provo. Certo? Eu quero ver, agora, o que você vai fazer? Porque eu não vou só analisar um ou dois produtos da sua marca. Eu vou comprar sua linha inteira. Sabe o que é linha inteira? Eu vou comprar sua linha inteira e vou mandar para análise. Análise qualitativa. Aí vamos ver o que vai dar. Abraço.